E aí família, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui legal pra vocês. Hoje estou aqui na Rua Cheers, tá? E vamos encontrar pecinhas aí com preço bacana pra vocês. Mas antes disso, convido vocês a se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações pra vocês não perder nenhum conteúdo. E siga a gente aqui no Instagram que é casaldobrascom2s. Agora sim, bora para o vídeo de hoje. Família, estou aqui na Rua Cheers e encontrei pra vocês esses conjuntos aqui, ó, maravilhosos. É conjuntos de moletom, tá bom, gente? Ó, detalhes pra vocês de pertinho. Já está chegando o inverno por aqui, tá, família? Vai do P ao GG. Você sai no quanto? Ó, gente. R$60. R$60? R$60 o conjunto, tá? Ó, tem capuz, várias cores aqui pra vocês, ó. Tem no rosinha, tem no cinzinha, gente. Ó, no pretinho. Ó, gente, tela aberta aqui pra vocês. Ele faz entrega no ônibus a partir de 20 pecinhas. E o casal do Brás aconselha vocês a virem comprar pessoalmente ou pedir para o seu ônibus de excursão. Esse aqui é o contato dela, tá? Tem dois números do WhatsApp, tem Instagram aí pra vocês. Ela fica aqui na Rua Cheers. Então é isso, meus amores. Ó, gente, ela também está falando que vai chegar mais modelinho aqui pra vocês, tá bom? Então não perca tempo. E bora para a próxima banquinha. Meus amores, e continuando aqui na Rua Cheers, encontrei essas peças maravilhosas que são da Gata Bela, gente. Ó que pecinha xadrez, uma mais linda do que a outra. Quanto que tá saindo a calça? Tá saindo R$28,00, ela. R$28,00? Isso. Tamanho? Tamanho único, ela. Tamanho único, gente. E o cropped preto? O cropped tá saindo R$10,00, ela. R$10,00, que tecido? Canelado? É isso mesmo, canelado. Tamanho? Tamanho único, ela. Tamanho único. E esse conjuntinho xadrez? Tá saindo R$30,00. R$30,00? Tamanho único também? Também. Que tecido é? Ela é a calça, ela é... É xadrez também. É xadrez, ó, gente. E essa calça no plus? Eu tenho toda a calça dele, da G1 até o G4 dele. Que tecido é? Ele é... Esqueceu agora? Mas ele é tipo de... Esqueci a maia do... Faz entrega no ônibus? Com certeza. A partir de quantas peças? A qualquer quantidade. Qualquer quantidade, né? Esse aqui é o cartãozinho da loja Gatabela, tá, gente? Ela é uma pessoa de confiança, entrega pra vocês corretamente. E ela também tem um box aqui, ó, dentro do shopping Valtier Popular, tá? Então, ó, tela aberta aqui pra vocês, gente. Ela também tem várias cores, tá bom? Ó, no xadrez aqui, ó, tem no vermelho, tem no amarelinho ali, ó. Tem várias corzinhas aqui pra vocês. Então, sem mais delonga, bora para a próxima banca. Meus amores, continuando aqui na Rua Tears, em frente aqui, ó, o New Bancas, eu encontrei pra vocês esses outros conjuntinhos aqui. Aqueles conjuntinhos famosos, boneca, gente, que bombou em 2020. Apenas 40 reais. Tem no manguinha curta. Manguinha curta é o mesmo valor? Manguinha curta, quanto que? 35. 35 reais. Que tecido é no crepinho? Crepinho. No tecido crepinho aqui pra vocês. Tamanho? MG e GG, né? MG e GG aqui pra vocês, gente, ó. Que peças perfeitas. Tem esse daqui também, ó. No vinho. Conjuntinho boneca aí pra vocês. Está voltando com tudo. Nesse inverno, tá? Ó, ele tem várias cores aqui pra vocês também. Fabricação própria, tá? Fabricação própria. É fabricação própria, tá, gente? Ó, tem dois números de WhatsApp aqui pra vocês e Instagram. Tem fotinha lá no Insta? Tem. Tem fotinha lá no Insta pra vocês, tá? Esse aqui é o código, ó. Esse aqui é o código QR, tá, gente? Então é isso aí, meus amores. Você vai te entregar ônibus? A partir de quantas peças? Meia dúzia, né? Meia dúzia? A partir de meia dúzia, ele está fazendo aí pra vocês no ônibus. Então é isso aí, meus amores. Bora para a próxima banca. Família, continuando aqui na Rua Tears, encontrei pra vocês a blusa aqui, ó, de pelúcia, tá, gente? Está vindo com tudo agora nesse inverno que já vai começar, tá? Tá saindo quantas blusas? As blusas estão saindo R$25, meus amores. Tem várias cores aqui pra vocês, tá? Que tamanho é, moço? Tamanho único. Tamanho único, mas veste um R$42. Veste um R$42 sossegado, tá, gente? Ó, esse aqui é o cartãozinho de contato dele. Ele fica aqui na Rua Tears. Tem fotinha lá no Insta? Tem. Tem? Tem fotinha lá no Insta pra vocês? Dois números de WhatsApp, tá bom? Você faz entrega pelo ônibus? A partir de quantas peças? A partir de R$50. A partir de R$50 pecinha, tá, meus amores? E os macaquinhos? Também estão R$30,00. Está R$30,00 os macaquinhos, gente, mas olha os detalhes. Um mais lindo do que o outro. Que tamanho é? Tamanho único. Tamanho único. Que tecido é? Tecido viscolinha. Tecido viscolinha aqui pra vocês. Então é isso aí, meus amores. Sem mais delonga, bora para a próxima banca. Vamos andar aqui na Rua Tears, em frente ao Shopping Valtier Popular, tá, meus amores? Facinho de localizar. Ó, bem de frente com o Valtier Premium também. Encontrei pra vocês essas pecinhas aqui de inverno infantil, tá? R$40,00. R$40,00. R$40,00 os conjuntinhos, tá, gente? Que idade que vai? Ó. Do 2 ao 10? Do 2 ao 10, gente, ó. Tem várias cores aqui pra vocês também. Você faz entrega no ônibus? A partir de quantas peças? 6 peças. 6? 6. A partir de 6 pecinhas, gente. E o juvenil também? E esse juvenil aqui? 50. R$50,00 do 12 ao 16 anos, gente, ó. Vou pegar bem de pertinho pra vocês verem detalhes, tá? Tá um pouquinho escuro aqui, mas dá pra ver bem. O David vai estar segurando o cartãozinho. Esse aqui é o número de contato dele, tá, gente? Ele fica aqui na Rua Tears. Ele trabalha num infantil e juvenil aqui pra vocês. Então é isso aí, meus amores. Sem mais delonga, bora para a próxima banca. Eu ando aqui na Rua Tears e encontrei pra vocês essas t-shirts. Uma mais linda do que a outra, gente, ó. Tem brilho, tá? Olha que coisa mais linda. Quanto está saindo as t-shirts? A Liz é 15 e a Onça é 20. Que tamanho você vai ter delas? Ela é tamanho único. Vai achar até um 4,2. Tamanho único aqui pra vocês. Olha, tem várias cores aqui. Você faz entrega no ônibus? Ônibus e correio. A partir de quantas peças? Dez peças. A partir de dez pecinhas. Que tecido é? É disco lycra. Ó, gente. Vou pegar a tela aberta aqui pra vocês, de longe, pra vocês verem. As pecinhas são lindas. Mais de 50 estampas. Mais de 50 estampas aqui pra vocês, ó. Bem de pertinho pra vocês verem. WhatsApp é 11. DDD é 11. 9, 7, 7. 9, 7, 7. 36. 36. 12, 9, 7. 12, 9, 7. Como que é seu nome? Caique. Falar com o Caique aqui, tá, meus amores? Então é isso aí. Bora para a próxima banca. Família, estou aqui na rua Vitoru agora. Ó, um ponto de localização pra vocês. No Shopping Tupã também. Encontrei pra vocês essa banquinha aqui, ó. Com esses vestidinhos. Tem esses conjuntinhos aqui também no cropped e saia, tá? Olha que perfeição, tá, gente? 30 reais. Que tecido é, moço? Um tecido canelado. Que tamanho? Tamanho único aqui pra vocês. E esses vestidinhos? 30 reais. Tecido canelado também? Tamanho único também? Ó, gente. Tem várias cores aqui pra vocês. Esse aqui é um vestido inteiro, né? Quase que tá saindo ele. 25 reais no tecidinho canelado aqui pra vocês também. Tamanho único também? Você faz entrega no ônibus? Fazer. A partir de quantas peças? Quantas quiser. Quantas quiser, tá? Então é isso aí, gente. Ó, tem várias estampas aqui, ó. Várias cores também. Mas o casal do Brás aconselho vocês a virem pessoalmente, tá bom, meus amores? Aqui, ó. Vou passar o número de contato aqui pra vocês. Ó. Esse é o cartãozinho dele. Tem um Instagram lá também. Tira o dedo do Instagram, amor. Ó. Tem um Instagram lá também, tá, gente? Então é isso aí, meus amores. Tela aberta aqui pra vocês. Ó, pecinhas incríveis e maravilhosas. E o vídeo de hoje foi esse, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de nos seguir lá no Instagram, tá bom? Que é casal do Brás com dois S. Então é isso, meus amores. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.